No dia 2 de outubro de 1992, às 10 horas da manhã, em mais um dia aparentemente comum, as coisas iam mais ou menos bem numa cadeia e um grupo de detentos estavam jogando uma partida de futebol. E quando rolava essa partida, também acontecia uma discussão entre dois presos conhecidos como Barba e Coelho. Então começou-se uma briga dentro do Pavilhão 9, essa briga foi escalonando, 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 e logo depois começou-se uma rebelião. A polícia foi chamada para conter os detentos, mas isso acabou em um verdadeiro massacre que ficou conhecido como Massacre de Carandiru. Um massacre que chocou o país e o mundo. Um tempo depois do ocorrido, tivemos o livro Estação Carandiru de Drauzio Varela, que se pra você tem cara conhecida é porque esse cara é um doutor foda e já viste o meme. É verdade, quer dizer, às vezes não. Livro esse que o filme foi baseado e que retrata a vida dos detentos dentro da famosa prisão Carandiru em São Paulo antes de seu fechamento. Clark, Clark, por que você fez questão de mencionar que o filme era baseado no livro do Drauzio? Primeiro porque o filme é baseado no livro do Drauzio e segundo porque, meu amigo, nessa época a AIDS estava em alta e o cara estava lá. Sim, simplesmente o Drauzio viveu na prisão tentando controlar ali uma epidemia do vírus na cadeia. Então baseou a vida dos presos e escreveu tudo baseado em fatos reais? A Zero, dois filmes e a Globo em parceria com outras empresas se juntaram pra fazer o filme e então é por isso que hoje nesse canal, outro dos clássicos do cinema nacional, um dos filmes mais impactantes do Brasil, Carandiru. O filme Carandiru retrata a vida na famosa prisão de São Paulo focando na experiência de Drauzio Varela, um médico que trabalha como voluntário na instituição. A trama se desenrola através das histórias de vários detentos, cada um com seu passado e a história de como foram parar ali. Aqui também vimos a rotina brutal da prisão, a violência entre os presos, a luta pela sobrevivência e as relações que se formam entre eles. À medida que a narrativa avança, o clima de tensão aumenta, 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 culminando finalmente na rebelião de 1992 e no massacre que se seguiu. Nosso filme começa exatamente mostrando o clima de tensão que havia na cadeia. Vimos uma briga entre os detentos, uma treta entre o Lula e o Peixeira. Isso aconteceu porque o Peixeira matou o pai do Lula na frente de sua mãe. E aqui temos a primeira curiosidade. Sabia que Carandiru foi gravado em um dos pavilhões da penitenciária Carandiru? Então é, sempre que assistirem ao filme, lembrem-se de que o massacre ocorreu nesse mesmo lugar que tá aparecendo na tela. Não vou chamar isso de curiosidade foda porque foi um massacre e então o fim da curiosidade. Voltando ao filme, Peixeira diz que não tá nem aí, que se quiserem pegá-lo é só cair dentro. No meio dessa confusão, chegam os policiais. O Nego Preto, sim, esse é o nome dele, tá tentando resolver essa treta. Mas antes que tudo saia do controle, Peixeira diz que, na verdade, foi a mãe do Lula quem pediu para ele matar o pai do Lula. Pesadíssimo. Tua mãe pagou pra eu matar o teu pai. Tua mãe é que pediu ele. Diante dessa nova informação, todo mundo acalma os ânimos. E caso você não saiba nada sobre o Carandiru e esteja se perguntando por que os detentos andam de um lado para o outro pelo lugar, eu respondo. Os detentos do Carandiru andavam livres em algumas áreas da penitenciária devido à estrutura e à gestão do sistema prisional na época. A cadeia era superlotada e em muitos momentos a administração optava por permitir certa liberdade de movimento entre os presos para evitar tumultos maiores. Além disso, muitos detentos exerciam funções que exigiam mais mobilidade, como trabalhar em áreas comuns da cozinha, etc, etc, etc. No entanto, essa liberdade também contribuía para a atenção e os conflitos entre os presos, que culminavam em episódios de violência como o massacre. Enfim, a falta de controle e a degradação do ambiente prisional eram grandes fatores críticos que empaquetavam a dinâmica dentro da cadeia. Pois imagina, se dentro de uma cadeia normal, onde todo mundo fica preso, o bagulho já é sinistro, pensa num lugar onde os maníacos podem circular. Depois de tudo ficar em paz, o diretor da penitenciária pergunta para o Lula por que ele tá preso. Tá preso por quê, Lula? Por causa do triplex? Como deram no meu triplex! Ele diz que chegou em casa e um dia viu a mulher dormindo com o outro. Curiosidade, esse filme tem muitos cornos. Esse cara disse pra ele que a vida era assim mesmo e pra provar que a vida não era assim mesmo, ele deu logo três tiros na cara do cidadão. Esse aí acho que o Chicó ia manter distância da mulher. Depende da parabeza do próximo e da belezura da mulher dele. Aliás, aproveitando a nossa vibe de filmes BR, se não viste o Alto da Compadecida, filme que eu passei a madrugada inteira virado com sete Red Bulls pra escrever o roteiro, te deixo o link aí em cima. Também temos tropa de elite, cidade de Deus. E se o apoio ao cinema nacional continuar como está, continuaremos com clássicos aqui. Vontade de fazer eu tenho, se o público der apoio, perfeito. Então, seguimos. O diretor diz que tudo que eles fizerem lá fora, fica lá fora. Que lá dentro eles tem que se comportar porque podem ir embora mais cedo por bom comportamento. O Nego Preto diz que ainda tem um problema porque a faca de cozinha dele sumiu. Então, com muita moral, ele vai pedir para as visitas virarem as costas e esperar até que a faca apareça. Caso não apareça, vai morrer um por dia aí. É sinistra essa cena. Ainda tá faltando a faca da minha cozinha. Quem pegou eu vou dar uma chance. Ou morre um preso por dia. E é um? E é dois? Então, claro, a faca aparece. O Dr. Drauzio vai conhecer a penitenciária e se pergunta que caralhos ele tá fazendo aí dentro. Também me perguntaria exatamente a mesma coisa. Esse filme é ambientado nos anos 90 e aqui estamos falando sobre inúmeros casos de AIDS no país. O Dr. Drauzio veio à penitenciária para conscientizar os presos sobre o vírus HIV. Porque, como vocês sabem, rola muita coisa na cadeia e uma dessas coisas é sexo. O Dr. Drauzio anda pela instituição e para mostrar que lá é realmente uma minicidade, aparece até um ambulante vendendo várias coisas e oferecendo para o doutor. Tem escova de dentes e tudo mais. Um cadeirante aparece para vender coisas. O Dr. Drauzio vê que tem um dos detentos que tá só o pó da rabiola tossindo sangue e quase indo de base. Até que diz que tem que isolar o homem, mas como a penitenciária tá com um montão de BO, não vai dar não. A coisa é que o doutor começa seu trabalho de conscientização e assim vai conhecendo um a um dos detentos. Então, Drauzio recomenda o teste para vários dos detentos. Peguei AIDS e fui comendo bunda de cadeia. Muita bunda. Curiosidade não foda. Esse personagem aqui é o Fuinha, vivido pelo rapper Sabotagem. E o que não é legal nessa história foi que Sabotagem acabou sendo assassinado em 24 de janeiro de 2003, antes mesmo da estreia do filme. Fim da curiosidade não foda. Naquela noite, o Drauzio, antes de ir embora do lugar, acaba vendo um pouco mais da rotina dos presos. E sim, eles tinham até TVs nas celas, alguns. Drauzio, então, se dirige à portaria pra meter o pé daquele lugar sinistro, quase é barrado. Se ninguém te conhecer, cê fica aí, hein, malandro. Mas consegue sair daí. Depois de ver todo aquele sistema, o doutor reflete e diz que não tem nada a ver com os crimes dos detentos. Que eles já enfrentaram seu julgamento, então ele tinha duas opções. Esquecer essa ideia ou voltar pra lá no dia seguinte. Então voltou e aparece atendendo o Nego Preto. História dele. Ele conta que um dia, junto com os compassas, decidiu fazer um assalto a uma joalheria. Deu tudo certo, eles conseguiram e não deram um tiro sequer. O problema mesmo foi depois. Na hora de dividir o dinheiro. Quando um dos compassas vai mijar, ele volta com a mão meio coberta. Nego D, pensando que ia partir dessa pra melhor, acaba sacando a arma e mandando o cara dessa pra melhor. E o gordo, sim, o gordo, esse é o nome dele. Aponta a arma, diz que realmente existia um plano pra matar o Nego Preto e ficar com o dinheiro. Mas qual é? Agora aquela pica é dos dois. Então se livram juntos do corpo. A cagada mesmo é que meses depois, o gordo entregou o Nego Preto e os dois acabaram presos. O Nego Preto tá vivo, mas o gordo se juntou a uma galera pra cavar um túnel. E no dia da fuga, o gordo acabou preso no túnel. A galera que tava com ele no desespero pra fugir acabou metendo a faca nele e deixando ele lá. Muito esculacho isso. Top 5 mortes mais humilhantes do CineBR. Em seguida, Lady Di aparece pra fazer o teste. E sim, Lady Di aqui é vivida pelo Rodrigo Santoro. Que se pra você tem cara conhecido é porque o cara é o Rodrigo Santoro que já fez um monte de filmes e novelas aqui e lá fora. Aqui ele tem uma baita atuação e se destacou pela complexidade do personagem que trouxe um olhar crítico sobre a vida na prisão. E também abordou questões de identidade e aceitação em um ambiente hostil. Esse filme, essa atuação foda, ajudou demais a consolidar a carreira de Santoro no cinema nacional e internacional. Parceiros, quantos? Uns dois mil. Em seguida conhecemos Deusdete, esse branco que tem muita cara de playboy inocente e tá indo buscar um lugar pra morar aí na prisão. Ele vai parar na cela do Peixeira que também mora a Ezequiel, Lázaro Ramos. Deusdete pergunta se tem vaga, o Peixeira diz que sim, mas tem que pagar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Quem quer rir, tem que fazer rir. Pra fora tu morava de graça, garota. Lógica irrefutável. Sorte dele que ele não vai precisar pagar, já que aqui temos Wagner Moura. Figurinha carimbada de grandes clássicos nacionais que diz que ele pode ficar aí porque os dois são amigos desde criança. São como irmãos. Acabou fazendo o que não devia, né? Em seguida, depois de tentar esconder drogas no vaso sanitário e ser mordido por um rato, o Majestade, outro nome muito foda, Acabou indo ter que levar uns pontos no dedo e quem tá dando os pontos é o Lula que não tá em condições disso. Cê temo vai entrar o grosso. Assim então conhecemos a história do Majestade. Ele tem duas esposas, meu herói. Conheceu a primeira em uma partida de futebol, viu ela com o cara, mas gostou tanto que disse que ia pedir ela em casamento no dia seguinte. Os dois se encontram no carro, o corno aparece pra falar com ela, mas o Majestade bota ele pra correr usando uma arma. A outra mulher ele conheceu num pagode quando já tava com a Dalva. Ele vê ela no bar, vai dar em cima da mulher, o que causa uma confusão entre as duas, mas contra todas as expectativas ele consegue ficar com as duas. O cara é bom. Um dia, enquanto uma de suas mulheres tava trabalhando, fazendo um... um... sexo por dinheiro, Devo dizer que nesse filme todo preso tem a sua versão da história e é muito inteligente por parte do roteiro não deixar claro se isso é verdade ou não. Vai mais do público, assim as mortes no final tem um impacto muitíssimo mais interessante porque você pensa, Vixe, aquele cara fez isso. Aquele outro cara fez isso. Então eles merecem estar se fudendo. Bom, alguns, também não vou ser tão extremista aqui. Mas, porém, entretanto, todavia, será que eles realmente fizeram isso? Bom, não sei. Mais pra frente tem uma fala muito interessante que vai retornar a isso. Enfim, o Magistar aparece dizendo que ela tava com o amigo dele e isso acaba em uma cena de paulada que ele narra pros outros presos de um jeito engraçado. Porque, na verdade, o cara nem tava ligando pra nada disso. Tanto é que, no outro dia, ela aparece na casa dele de novo pros dois fazerem aquilo que os adultos fazem. Mas, nisso, a própria Dalva aparece e, como ela tava morrendo de raiva, de ciúmes e de tudo mais, taca fogo na cama. Os dois acabam se safando, mas Magistar diz pra polícia que foi ele quem encendiou tudo. Então é preso e é isso. Na versão dele, ele foi preso por amar demais. Bom, enquanto isso, o Zeke e o Fuinha já tão malucos de droga. E, nisso, o Ezequiel fica pedindo droga fiada e toma um esculacho do Capitão Nascimento porque já tá devendo e quer pedir fiado ainda. Senta o dedo nessa porra. Paga o que tu deve! Depois, estressado, ele bebe essa porra aí pensando que é água. Não toma isso aí, é sangue puro! E, num surto de AIDS, acho que beber uma parada dessa é equivalente a brincar de roleta russa. Enquanto isso, o seu Chico tava lá fora aguardando a família aparecer. Ele tinha pedido pra ter um dia com a família fora do dia de visita porque ele não quer que a família ande no meio da bandidagem. Porém, a família não apareceu. Um dos guardas zoou ele por isso, ele revidou e acabou na solitária. A Lady Day e o Sem Chance, outro nome foda, vão até o doutor pra assumirem o seu relacionamento e pra fazerem o teste de HIV. Porque eles querem brincar de espada, eles querem enfiar a espada na pedra sem proteção. Mas, no meio disso, aparece o Zico que tá passando muito mal. Ninguém sabe se foi por causa do sangue ou das drogas que ele vive usando. E conhecemos um pouco sobre o Zico. Quando criança, sua mãe sumiu. A mãe do Deusdete meio que adotou ele. Os dois cresceram juntos. E uma pausa para vermos o Wagner Moura rodopiando na água. Já avisei que vai dar merda isso. Uma vez, o Zico salvou o Deusdete de se afogar e os dois tem essa grande relação de amizade aí. Deusdete diz que depois disso, o Zico escolheu o caminho errado. Mas Zico rebate dizendo que ao menos ele nunca matou ninguém. Depois que o Deus escolheu o caminho errado, agora eu nunca matei ninguém. Assim então, vamos à história do porquê o Deusdete tá na cadeia. O lance é que uma vez, sua irmã chegou em casa chorando e dizendo que foi abusada. Deusdete foi falar com o Zico, diz que denunciou pra polícia, que os caras tão sabendo e agora tão atrás dele por isso. Então, busque uma arma pra se defender. Um dia, os caras que ele denunciou enquadram ele na rua. E pra se defender, ele matou os dois e ainda pediu uma Coca-Cola depois. Eu queria uma Coca-Cola. E graças a isso, ele vai ficar na cadeia por 48 anos. Até parece que o sistema prisional do Brasil funciona assim mesmo. Aqui também conhecemos a história de dois amigos, Antônio Carlos e Claudomiro. Como foram parar aí, se pergunta você. Responda agora, respondo eu. Os dois eram ladrões de carro forte. Mas um dia o Antônio foi falar com o Claudomiro pra avisar que ele tava levando enorme de um chifre. Mas a mulher dele, que de bicha não tem nada, disse na frente de todo mundo que na verdade o Antônio que deu em cima dela. E queria até que ela fugisse com ele. Vocês sabem o que o Priquito faz com a cabeça do cabra. Assim, ele não acredita no Antônio. Meio que se separam depois que perdeu seu sócio. O Antônio dançou no primeiro assalto. E o Claudomiro, por sua vez, continuou sendo corno. E na vez que foi fazer um assalto, acabou sendo rendido. Os policiais disseram pra ele que quem armou tudo foi a sua mulher. Ou seja, confirmando que ela era uma safada. E os dois policiais que estavam aí querendo o dinheiro do assalto. São mortos pelo Claudomiro em um momento de raiva misturado com um momento fodão. Então ele acabou matando os dois e se safando. Porém, nisso, acabou matando também a própria mulher. Até porque cansou de ser corno e enganado. A cena do cara se aproximando com o oitão e a reação da atriz aqui é espetacular. Enfim, pra deixar o povo da cadeia de boa, o pessoal organizou um... Bom, uma putaria total. Ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que a Rita Cadillac aparece no filme interpretando a Rita Cadillac. E aqui vamos a curiosidade foda. Sim, de fato, a Rita Cadillac realmente se apresentou no Carandiru. Ela era uma famosa cantora e dançarina na época e fez shows para os detentos da penitenciária. Fim da curiosidade foda. Depois do show, finalmente chegamos ao dia de visita. O Deusdete vê sua família, quase arruma uma namoradinha, o Zico também vê a galera, o Majestade vai ver sua mulher, aliás, suas duas mulheres. Duas mulheres, eu tô malando, tem que a gente não tem. Esse cara, pelo que parece, é o cara mesmo. O único que não tem visita é o Peixeira, que ao invés disso vai falar com o cara que tá do outro lado do pavilhão e tá só o pó da rabiola. Porque se pergunta você, o cara é um estuprador e vocês sabem o que fazem com estupradores na cadeia, respondo eu, correto? Bom, depois de uma tarde inteira de visitas, as famílias vão embora. A Lady Day e o Sem Chance finalmente vão ver o resultado dos exames e adivinhem só, os dois estão limpos. A outra boa notícia é que o Sem Chance tá limpo e agora vai poder ir pra casa, porque ele vai ser solto. Mas a má notícia é que ele vai ser solto, então os dois não vão mais ficar juntos. O Seu Chico finalmente saiu da solitária, então o doutor pergunta pra ele por que ele foi preso. Infelizmente pra gente ele não quer contar sua história, então jamais saberemos. Mas, felizmente, ao invés disso, diz que aí dentro da cadeia todo mundo acha que é inocente. Ou seja, ele faz uma crítica dizendo que todo mundo ali só conta história se pagando de boa gente. E assim, em um diálogo deveras interessante, diz que não quer ser mais um a contar mentiras pro doutor. Enfim, a boa notícia é que a família dele realmente vai visitá-lo. Enquanto isso, dentro da cela o Zico tá pirando, tá ficando maluco, porque ele tá alucinado e pensando que alguém tá querendo matar ele. Tá cheiradaço, o Capitão Nascimento. Então o Deusdete briga com ele e diz que não quer mais que ele use essas merdas. A intenção é boa, mas a cagada é que isso dá muito errado porque o Zico, drogado, alucinado, esquenta água e joga na cara do Deusdete. E assim, Deusdete morre. Sim, ele matou o amigo dele que era considerado um irmão. O pessoal da cadeia fica com o pé atrás com o Zico porque ele matou o próprio irmão enquanto o cara dormia. Ninguém tá afim de ficar correndo esse perigo, então meio que conversam ali pra fazer algo a respeito. E com algo a respeito eu quero dizer passar a peixeira no Capitão Nascimento. Antes disso, temos o casamento da Lady Day e o Sem Chance, porque os dois se amam e não querem se separar depois de saírem da cadeia. Curiosidade foda, essa história em específica como muitas outras nesse filme realmente aconteceu de verdade e o próprio Drauzio Varela levou a Lady Day pro altar. É verdade. Zico vai atrás de mais drogas, mas não consegue porque o pessoal armou uma boa pra ele, uma cocó, uma armadilha, uma arapuca. Na gira da bandidagem, como é que se chama armadilha aí na sua cidade? Enfim, e assim executam o cara no meio do pavilhão. Uma coisa estranha acontece porque o peixeira não consegue finalizar o Zico e foge de lá. O Majestade então vai falar com o Ezequiel e dizer pra ele assumir o assassinato. A princípio ele diz que não quer porque já tá pra sair da cadeia, mas o Majestade lembra que o Ezequiel tá com Aids, então nessa época e pra ele, tanto faz se o cara vai sair ou não. Ademais, como deve a todo mundo, e se fizer isso não vai mais dever a ninguém, Ezequiel assume a pica pra ele. O Zéu Chico finalmente vai sair da cadeia e começa a se despedir de todo mundo. Velho, foi em paz. Fica você com ela. Aí dentro você vai precisar muito mais do que eu. É verdade. Esse diálogo é foda, ainda mais levando em conta tudo que ainda tá pra acontecer. O Peixeira não conseguiu finalizar o Zico e começa a alucinar com o cara todo perfurado. Então ele vai falar com o doutor pra dizer o que tá sentindo, diz que tudo que sabe fazer é matar, que não tá mais conseguindo fazer isso. E o Drauzio diz que ele pode tá sentindo tudo isso por causa da culpa. Culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. É muito forte essa aspa. Outro diálogo fora desse filme. O Peixeira continua alucinado sem entender nada do que tá sentindo, mas encontra paz na igreja. Sim, o mano virou evangélico. Bem-vindo à gangue dos cristãos, irmão. Então depois de conhecermos todas essas histórias e vermos como tudo acontecia dentro do Carandiru, chegamos no fatídico dia. A galera da prisão se organiza pro jogo de futebol, o jogo de futebol acontece normalmente, o doutor Drauzio vai embora do presídio, um detento chamado Coelho vai pendurar uma cueca em um varal que era do Barba e lá mesmo começa a discussão. Essa discussão vira uma briga generalizada, o pessoal do futebol aparece, a coisa sai do controle. E a partir de agora nós vemos o filme mostrando em paralelo o depoimento dos personagens que ficaram vivos. Puta transição foda, bela escolha feita pelo diretor. O caos dentro do Carandiru é geral, é quebradeira, fogo, rola de tudo. Até que a tropa de choque é chamada pra dar um jeito na situação. O Pires aparece pedindo pro pessoal entregar as armas, eles realmente entregam, mostram até uma bandeira branca. Porém, entretanto, todavia, mesmo depois disso, a tropa de choque invade o lugar e a polícia começa a fazer um verdadeiro massacre aí dentro. Os policiais entram nas celas e atiram em todo mundo, qualquer pessoa que vem pela frente. Você vai ficar vivo pra contar a história. Mudei de ideia. Depois desse banho de sangue, a polícia volta pro local pra ver se ainda tem gente viva, faz todo mundo descer gritando, viva o choque, e sentarem pelados no chão. Assim, por fim, tudo termina com um dos sobreviventes lendo uma carta que uma das mães mandou pra um deles. A mãe chora quando lembra de ti. Carandiru, dirigido por Ecto Babenco, recebeu várias indicações a prêmios. Foi indicada a 14 prêmios no total, incluindo ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2004, perdendo para As Invasões Bárbaras, filmaço canadense. Além disso, o filme recebeu indicações em festivais de cinema como o Festival de Cannes e o Prêmio de Cine Fantástico, entre outros. Esse filme custou cerca de 12 milhões de reais e lucrou 27 milhões, um sucesso no país. A crítica especializada recebeu o filme até que bem, e a audiência foi melhor ainda. Ele chegou a causar certa polêmica, polêmicas em geral. Primeiro pela representação dos presos, segundo pela representação da polícia, terceiro por uma falta certa crítica ao sistema prisional brasileiro, enfim. Impossível é um filme sobre esse massacre e não gerar essas controvérsias aí. Para mim, Carandiru é um filme bem marcante que oferece uma visão crua e realista do sistema prisional brasileiro e o filme não só retrata a brutalidade do ambiente carcerário, mas também humaniza os personagens mostrando suas histórias de vida, sonhos e desilusões. Ao mesmo tempo, também não deixam claro que suas histórias são verdadeiras, não romantizam os bandidos apesar de muita gente achar que sim, romantizam. Para mim, não. A obra é especialmente impactante ao abordar o massacre de 1992, um episódio trágico que resultou na morte de 111 detentos, revelando as falhas do sistema de justiça e a degradação das condições prisionais. Carandiru permanece relevante não apenas como uma obra cinematográfica, mas como também um convite à reflexão sobre a justiça, a dignidade humana e as complexidades da vida nas prisões. Comigo, para mim, ele não chega a ser tão bom quanto outros clássicos BR que vimos anteriormente, mas também tem um grandiosíssimo valor, Óbvio, isso eu não precisava nem falar. E comigo, Carandiru, tem um 8,5. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?